Eles têm 20 anos e uma única chance de mudar seus destinos. Bem-vindos ao processo de seleção! Não vai chorar? Olha, se você continuar respondendo isso, eu vou ter que te eliminar agora. Acabou. Cinco segundos, tá bom? Você tá falando sério? Vitor, não, não, não! Mas poucos conseguirão. Você tá eliminado. Amanhã, seis e meia da noite, no FIC TV Mais Cultura. Tchau.